Olá pessoal, aqui é o Wellington e hoje de todo dia eu tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu tô aqui novamente nesse jogo, né, que parece Scarlet The Asher, né, que a gente tem que passar a missão aqui então vamos lá porque, olha, tá da hora, mas tá perigoso. No último episódio nós chegou ali em cima do segundo andar, tá, chegou, ixi, olha ele, ó, saindo lá pra fora eu vou aproveitar enquanto eu vou falando com vocês, galera bom, é, nós chegou ali no segundo andar, mas não é muito, é, é fácil chegar no segundo andar, mas nós chegou lá em cima do segundo andar, entendeu? então, tipo, muito, muito top, né, galera, então, vamos lá, essa porta aqui eu já desbloquei, né, assim, agora a gente tem que aproveitar que ele saiu vai entrar aqui, ó, não, droga, tem que perder um tomate ó, quebrei ele tá longe, né, tá, tá, aí eu tô com medo será que se, ah, vou entrar ok tirar isso aqui ah, do escritório ah, vai ser mais fácil de vir pra cá ah, o foguete que precisa foguete que precisa e tem, é só tem mais uma moça aqui, eu vou pegar é ali, galera, no porão tem aquele foguete lá, galera vamos lá ah, não finalizei a minha fala, né, galera então, galera, já se inscreve aí no canal, fichou? pra não estar chegando em mil inscritos aqui no nosso novo canal porque, infelizmente, perdi meu outro e também me segue lá no Instagram que vai estar aí na descrição do vídeo e se inscreve nos meus outros canais que também vai estar aí na descrição do vídeo ele vem chegando, tô aqui numa correria oh, mano do céu o cara tava por misericórdia ai, o que que eu faço? mano tem mais outra janela aqui entra boa aqui tem um cadeado dourado, ó creme em Deus, pai, ele entrou vai louco uma arma ó, recarreguei hum, que top será que ele vai chegar aqui? porque toda vez que nós vem aqui em cima, né, ele chega encontre no quarto entre no quarto dos monitores guarda dos monitores guarda dos monitores? oxi eita, meu Deus do céu pelo menos eu tô armado, né, galera? ó, oxi, tem um negócio aqui a chave que precisava ali, ó vou tirar esse aqui tá fazendo tá fazendo oxi, tá girando será que isso é armadilha? hum, velho ele teletransporta ele eu não, ah, então eu preciso tirar aquilo ali hum, eu preciso pegar aquilo, será? ah, ele não se teletransportar porque toda vez que veio hum você tá, é doido, velho não, não agora ele vai ver, só vou pegar uma fana porque sempre é bom sala dos monitores, galera eu acho que eu vi uma aqui, ó deixa eu ver sim ai, a câmera me viu tá, se ali eu posso hum, tá se a se a sala dos monitores é ali é por aquela porta, mas oxi não foi aquela porta ali, galera vem, vem, vem não dá um tiro nele toma oxi, tem alguma coisa peguei o que que é isso? parece um chip caramba, que da hora tá, mas enfim vamos ali ok, ele já tá indo embora aproveitar que ele tá indo embora a câmera me viu o que que abriu o que é isso? eu vou vazar eu vou vazar o que que é isso? 7, 4, 9, 8 ele tá saindo boa nossa chance abra a porta do portão tá, porém fica no andar de baixo então ele saiu boa o portão fica no andar de baixo galera então esse é será que é isso? não é possível que não é coisa tão rápida é isso mesmo 7, 4, 9, 8 7, 4, 9, 8 mano do céu abra a porta do porão galera a gente vai passar a gente vai passar na verdade tá, é só seguir as missões aqui né oxi olha lá eu levei por aqui oxi ai eu vou voltar não droga mano não quero voltar não só tava fazendo teste mas sim tem como voltar que da hora galera cê tá doido do mesmo jeito então tem como veio vir aqui abrir isso aqui e seguir lá nós lá né ok eu cozei aqui errado vamos lá então tá nós vem de lá aqui senhora tudo isso aqui é debaixo da casa do velho oxi nossa tem tem como pegar tudo isso aqui de caixa não é possível deve ter alguma coisa ali atrás cara isso tá me cheirando me cheirando um cheiro tô sentindo um cheiro de que tem alguma coisa aqui atrás porque opa fez um barulho aqui meio estranho galera acho que é da música deixa eu ver a missão pega o cartão chave azul nível 2 ah aquele ali será que eu vou ali pegar a chave vai ok aí vou isso abra abra o castelo azul abra o castelo azul bom se é um chip é igual aquele né vamos olhar bem de pra cá pra ver se nós acha opa 7 5 9 6 ó aqui ó será que é isso isso aqui da última vez galera alguém entrou no porão inventaram alguém entrou no porão eu só pode escreveu ali galera ai código de novo pra não poder fugir que isso não nossa galera 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 eu acho que a primeira fase foi meio fácil porque eu passei em off ó não esse é o bom aqui é do que ali ali chamo veio eu vou vazar daqui próxima fase oxe abra o portão usando o código abre a porta usando o código de trava ah o código aqui 7 5 9 6 vamos rapidão se não o robô me vê 7 5 9 6 né ai meu deus 7 5 9 6 isso isso garoto chama chama ufa ainda bem que a porta fechou mas acho que eles podem entrar não creme deus pai oxe mano vai dá pra não fazer quase nada aqui não nossa não sei como droga ai eu tô de olho na porta ai cogeri de novo a porta ainda tá de boa fugir eu preciso ter uma pausa pra ler pega o cartão chave verde ah pra abrir isso aqui só pode pá aqui atrás da caixa da escada quer dizer ele não vê nós ah não robô sim já tô até vendo galera ó fiquem atentos aí nos próximos episódios tá que a gente vai tá passando essa fase fechou então é isso tchau 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 tchau